Olá, boa noite. Bem-vindos. Está de volta a dinâmica laboral na função pública depois da segunda fase da greve geral. Este é o primeiro dia do regresso ao trabalho, que retomou em grande e com a maioria das instituições abertas da nossa equipa, passou por algumas. Os funcionários públicos regressaram à rotina normal de trabalho depois de uma greve geral de oito dias, com os postos de identificação, conservatórias e notários a registar em grande movimento de utentes. Registamos uma enchente considerável, sobretudo para a recepção dos documentos. Hoje foi um dia bastante difícil, mas a equipe esteve toda completa e com isso conseguimos atender o pessoal todo. O funcionamento está calmo, está tranquilo. Até aqui não temos motivo de reclamação. Todo mundo que chegou até a nossa repartição está sendo atendido. Estamos a ter o funcionamento normal. Esperávamos até uma enchente maior, atendendo pelo tempo que ficamos sem trabalho, mas até aqui está tranquilo. Porque os serviços que estou aqui a prestar nesse momento são os serviços que nós chamamos de serviços mínimos, que é a prorrogação, análise de documentos que estão em circulação dos utentes. Com o regresso do trabalho na função pública, os serviços indisponíveis durante a vigência da greve estão agora disponíveis em todos os setores. Durante a vigência da greve, nós fazíamos apenas a entrega dos documentos. Nesta fase, todos os serviços que a nossa identificação faz estão a ser feitos de forma normal. Fazemos a emissão do bilhete de identidade, bem como a emissão do certificado de registro criminal. Nós estávamos a fazer a RUP, nós estávamos a emitir a taxa de pagamento, mas com a abertura ou com o fecho da greve, começamos a emitir novas taxas de pagamento, porque nós estávamos a fazer a prorrogação dos documentos. Estávamos a fazer os utentes que já tinham pagamentos feitos antes da greve, nós estávamos a dar a entrada do processo. Recebíamos os processos, damos a entrada dos processos, analisamos, mas durante a greve não estava a fazer esse tipo de trabalho. Agora já estão? Agora já estamos. Tudo voltou à normalidade. Quem precisou de tratar documentos nas conservatórias ou postos de identificação civil e criminal conseguiu ver o seu problema resolvido. Sim, acredito que o PRO está mais rápido, está mais rápido, porque eu cheguei a 30 ou menos do que isso e já vou levar o meu documento para casa. Olha, para ser sincero, não fui nem 20 minutos, já estou aqui dentro. Para quem veio para a primeira vez, é fácil. O atendimento está a ser rápido, 20 horas a segunda via do meu bilhete e o atendimento está a ser provavelmente rápido. O movimento hoje esteve um pouco intenso, mas os funcionários estão a dar conta do serviço. Sendo assim, o sinal positivo verifica-se no setor da justiça, onde os postos de identificação, conservatórias e notários, assim como as lojas de registro, estão já a funcionar com normalidade.